Oi, caralhinha no Youtube. Oi, caralhinha no Youtube. Eu vou aqui. E o meu... Está a caralhinha no Youtube. Eu vou ensinar pra vocês como liga o meu som. Eu vou ensinar como liga o meu som. É assim, ó. Música. 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 Agora dá tchau para o pessoal do outubro, dá tchau para o pessoal do outubro, tchau E aí Faz o coraçãozinho E aí E aí E aí